O vídeo de hoje pessoal é pra você que assim como eu e muitas outras pessoas que nós dois conhecemos pode ser uma dúvida gigantesca, é um tema um pouco polêmico, as pessoas ficam preocupadas chamam veterinários, chamam amigos, querem saber o que está acontecendo com o seu pet e é um problema que pode acontecer com o cachorro, com o gato, outros animais também e galera, vamos combinar aqui né, apesar de ter falado que é um problema é uma das coisas mais naturais que acontecem no nosso dia a dia por que será que os nossos pets bocejam? é isso mesmo, aquela ideia de... por que será né, tem muita coisa que eu vou poder falar sobre isso hoje pra vocês isso é muito engraçado pessoal, que eu estava brincando até aqui com o Vitor eu falei bocejar e naturalmente eu bocejei e é uma coisa que assim, é tão polêmico porque com certeza aconteceu com você de você simplesmente observar alguém bocejando e resolver bocejar também até porque isso é um reflexo que o nosso cérebro tem pra ver se toda a nossa função normal tá tudo ok, tudo bem aí? quase caiu? tá tudo ok? tá tranquilo agora então é como se fosse um sinal do nosso cérebro pra avisar cara, dá uma checada no seu organismo dá uma bocejada aí porque você consegue alterar o fluxo da sua respiração seu batimento cardíaco, dá pra saber se sua pressão tá ok? tudo isso é um mecanismo do seu cérebro pra ver se você tá bem então olha que incrível que as coisas são e com essa informação muito importante eu já convido vocês a se inscrever aqui no canal deixar o seu like, deixar o seu comentário se inscrever realmente né, acionar o sininho de notificações pra ficar por aí de tudo que eu passo pra vocês e me acompanhar por todas as outras redes sociais também tanto pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Spotify que tem bastante conteúdo complementar por lá também só que então voltando um pouquinho pro tema do por que que nossos pets bucejam uma das características mais importantes então pessoal é exatamente isso, é esse reflexo do nosso cérebro ao ver outra pessoa você já lá falar assim opa, dá uma checada em você também bom, tá tudo bem, a pressão tá ok batimento cardíaco tá ok, respiração tá ok oxigenação do seu sangue também tá bem o seu cérebro tá funcionando ok e algumas outras coisas também muito importantes mas claro, vem comigo até o final que tem muito mais dicas sobre isso aí pra nós como de praxe pessoal, bucejam é uma das coisas mais normais que a gente faz no nosso dia a dia quando a gente tá com sono o que que acontece? Por que que a gente faz tanto isso? porque é uma das maneiras do nosso organismo conseguir puxar mais oxigênio pra dentro do nosso corpo fazendo com que o nosso sangue fique um pouco mais rico em O2 deixando o nosso corpo um pouco mais ativo mais acordado porque as pessoas que bucejam quando estão com sono é porque elas estão querendo se manter acordado por muito mais tempo do que deveriam é uma pessoa que tem o sono regradinho, bonitinho eu falo pessoas e os pets também que tem um sono regradinho, que ninguém acordou ele durante a noite que nenhum barulho deixou ele ativo que ele dormiu numa cama gostosa, confortável que ele se alimentou bem ou seja, resumindo tudo dormiu tudo que ele tinha que dormir ele não vai ficar bocejando à toa tá? então isso é uma das coisas mais normais pra aquele organismo que tá um pouco fadigado buscando um pouquinho mais de energia oxigênio, O2 pra ficar um pouco mais ativo e tentar dar aquela trabalhadinha extra você aí de casa que tem o hábito de bocejar muito durante o dia começa a analisar um pouco isso pode ser um indicativo e ó, entendam muito bem pode ser um indicativo não é que é mas que o seu corpo está um pouco cansado então, vai descansar, vai dormir dá aquela revigorada e volta no dia seguinte trabalhando ainda mais fechado? então já falamos de dois pontos muito importantes tanto a questão do descanso como um reflexo pra regular o seu organismo o funcionamento do seu organismo direitinho o bocejar e também, ó, só uma coisa antes de falar da característica mais importante pra gente aqui hoje, dos nossos pets o bocejo pros nossos pets pode simplesmente simbolizar também uma maneira de querer ganhar a sua atenção eu falo isso porque muitos dos clientes que eu já tive por aí descobriram de alguma forma alguém ensinou não eu, mas os donos, né os donos ensinaram que uma maneira muito legal dele conseguir conquistar a nossa atenção é bocejando porque o cachorro faz aquele escândalozinho, né uma coisa engraçada eles gostam de fazer isso muitas das vezes pra tentar tirar o nosso foco de uma televisão de um celular de um trabalho ou de um livro e tentar olhar pra ele pra ver se tá tudo bem e olha que engraçado isso acontece porque por muitas repetições paciência e atitude do próprio pet seja ele um cachorro um gato um papagaio um roedor ele percebeu ele percebeu que quando ele fazia isso ele efetivamente conquistava a sua atenção então começou a valer a pena e ele começou a fazer isso repetidamente e com cada vez mais atitude e ele conquista cada dia mais mais a sua atenção mais o foco do que você tá fazendo e até por um movimento até pra ver se tá tudo bem, né porque, pô o seu cachorro você já uma vez só tudo bem e tal duas tá ok ainda três, quatro, cinco já começa a ficar preocupante se o seu cachorro começa a bucejar dez vezes na sua frente no intervalo de uma hora opa tem alguma coisa errada então você fica um pouco preocupado mas em muitas vezes o seu pet só tá querendo conquistar a sua atenção e ele consegue e agora sim, pessoal um dos pontos mais importantes pra comunicação dos pets com a gente pra gente conseguir ler realmente o que o nosso pet tá querendo transmitir pra gente hoje tem muitos estudos relacionados a isso são os chamados calming signs ou seja na tradução literal sinais de apaziguamento né os sinais de calma tentando acalmar a situação que galera isso quer dizer muito sobre os nossos pets a gente pode ver aí alguns motivos alguns calming signs como coceira excessiva latido em excesso orelhinhas posições das orelhas posições do rabo só que o fato do nosso cachorro estar bocejando também simboliza coisas muito interessantes pra quem gosta de estudar sobre comportamento animal pra quem gosta de saber um pouco mais sobre educação animal que são os tais sinais de apaziguamento em relação ao estresse ao cansaço a chamar a atenção e por aí vai alguns dos pontos que a gente já falou só que o principal deles é que quando os cachorros começam a bocejar relacionados a outros pets ou as situações que deixam eles um pouco desconfortáveis lugares estímulos sons cheiros barulhos tudo mais a questão dele conseguir dissipar um pouco desse estresse e até mesmo poder mostrar pra família dele pro bando dele que ele está estressado com alguma ação com algum movimento com alguma atitude então nesses momentos quando você percebe que o seu cachorro está bocejando pode ser sim um sinal que ele está extremamente estressado com alguma coisa que aconteceu está acontecendo ou que pode acontecer num intervalo curto de tempo então aquele cachorro que está lá encarando um outro cachorro ele vira de costas dá uma bocejada às vezes ele está querendo evitar a presença do outro cachorro querendo tirar aquele cachorro de perto ou até mesmo dizendo pra ele cara me deixa em paz que eu estou de boa isso pode ser um dos fatores ou por exemplo aquele cachorro que acabou de sair de um banho ficou super estressado não quer mais o contato de ninguém e começa a bocejar muito então isso também é um outro fator que deixa os nossos pés com esses reflexos dos calming signs os sinais de apaziguamento e também temos muitas outras coisas por trás de vários outros calming signs que vai ser muito bacana de poder falar com vocês ao longo dos nossos vídeos aqui do canal então fique sempre por dentro não deixe de se inscrever já aproveita se inscreve aqui deixa o seu sinalzinho de ativação o seu sininho de ativação ativado deixa o seu like seu comentário mas então é muito importante lembrar disso daí claro vamos dar uma recapitulada geral até faltou ar aqui agora um sinal de apaziguamento respirar fundo também é então pessoal o que a gente tem que levar em consideração pode ser estresse pode ser uma maneira de tentar ganhar sua atenção quando você está assistindo Netflix e não dá atenção para o seu pet ele começa a bocejar na sua orelha pode ser uma maneira de até querer deixar você um pouco mais ativo ele percebe que você está um pouco calmo demais ele chama a sua atenção com o gocí opa bora estou acordadão pode ser uma maneira do seu organismo tentar se autorregular acertar batimento cardíaco pressão taxa de oxigenação do sangue muitas outras coisas legais também então pessoal espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo dessa dicasinha sobre os calming signs sobre os sinais de apaziguamento para vocês ficarem totalmente conectados ao que é a linguagem corporal de um pet qual que é a comunicação básica que a gente deve ter com eles uma importante saber sobre educação animal para você aí de casa poder me ajudar também a melhorar muito a cultura animal do nosso país o Brasilzão está precisando está carente de boa educação animal certo? então fica esse convite para vocês me ajudarem também queria fazer um outro convite pessoal tem muito produto legal sendo na nossa loja então acesse nossa loja luizuclo.com.br vai lá na abazinha da loja e acompanha tudo que está saindo por lá tem ebook pra caramba tem nosso curso online tem nossos equipamentos de treino tem outras coisas muito legais acompanha também todo o nosso trabalho pelas nossas redes sociais e é isso pessoal vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal e até a próxima tchau 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 tchau